salve galera beleza sou o rafael do canal brasil sp estamos de volta com mais um vídeo de pokémon aqui no canal trazendo a vocês mais um vídeo tutorial galera de como instalar o pokémon no pc eu vou estar trazendo pra vocês galera como baixar e instalar que é pelo lep droide é esse aqui o emulador que estou indicando para a galera que tem um computador muito bom para rodar e que está tendo principalmente dificuldades com o nox e com bruce tag galera é tenta baixar e instalar com esse lep droide que eu vou estar fazendo tutorial pra vocês primeiro que você vai entrar no site que vai fazer o download eu vou deixar o site aqui na descrição você entrou no site galera clica aqui download para windows rapidinho 268 megas aí rapidão eu vou cancelar porque eu já tenho lá beleza então o link vai ficar na descrição e vamos lá primeiramente se vem aqui na pasta onde baixou o aplicativo né passa download é aqui ó este aqui é o o lep droide vamos botar para instalar aqui ó eu sempre faço assim eu seleciono ele do exe executo como administrador e vamos embora aqui já pode estar fechando ele vai começar a instalar galera esta é a tela dele de instalação galera eu vou vou esperar ele instalar quando estiver quase finalizando eu volto aí se tiver alguma coisa ainda no meio do vídeo eu volto para para mostrar para vocês beleza e aí galera então vocês pode ter visto aí na nas imagens aqui deixei um pouco acelerada ele não teve nenhum problema galera não teve nenhum problema na instalação instalou tudo ok vamos ver agora ele tá eu acho que ele tá abrindo aqui eu não sei esperar um pouquinho meu pode demorar um pouco porque ele tá eu tô gravando então talvez ele demora um pouquinho mas ele já abriu aí galera ó lep droide enquanto ele vai abrindo aqui eu vou mostrar pra vocês ele criou esses dois ícones aqui na área de trabalho ideal você ele parece que se não me engano history falou que ele é como se você tivesse dois celulares galera como se fosse um celular aqui e outro aqui eu não entendo já o primeiro aqui ela abriu beleza carregando aqui ainda pode ver que a interface dele aqui é mais ou menos nox blue stack mas ao contrário beleza então instalou aqui galera vamos fazer o que vamos lá caçar o pokémon pokémon aqui ó você vai vir aqui o pokémon eu já tenho ele eu baixei ele já novo no nome na pk mirror você vem aqui em instalar a pk essa flechinha para baixo então aqui é o meu o meu já tem a versão 0.33 a que eu baixei que eu tava usando o bruce text mas quem não tiver eu vou deixar o link aí na descrição aí pra você baixar você baixa quando baixar você vai entrar onde onde na pasta download a gente fez o download aí vem aqui ó 0.3 pokémon coloque em abrir galera já vai começar a instalar já pode aparecer a página aqui e tal você dá next e você coloca install ele vai instalar com o pokémon aí no seu lap drop o lap droide né galera aí ó instalou a pk beleza o que você instala já o assinou no pokémon antes ele vai abrir deixa eu ver se ele vai abrir ele já abriu direto tá vendo galera ele abriu direto uma vez eu instalei ele deu eu não sei que gps ele 10 e novamente eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer para tirar esse erro no fake gps a primeira vez ele demora ele demora um pouco demora um bom tempo aí para carregar não é muito assim mas demora não é tão rápido mas depois das próximas vezes ele vai carregar bem mais rápido vamos ver aí é o lap droide vai brother vamos ah galera deixa eu baixar o volume aqui da horinha ó o volume vai levar aí ó baixar o volume aqui é a data de nascimento né olha lá deu sinal notifold você viu galera vou colocar minha data de nascimento aqui fazendo aniversário justamente hoje galera justamente hoje em dia do meu aniversário estou gravando aqui vamos entrar aqui no pokémon é eu não tenho nenhuma conta vocês podem ver que eu não criei nenhuma conta não nem no nó nem no up lap drop eu coloquei conta foi direto pra cá vou colocar uma conta que existe vou colocar um e mail aqui ó eu vou pegar um e mail aqui eu já volto vou colocar minha conta aqui eu já volto beleza vai gravar qualquer meu e mail minha senha vamos lá é que vai aparecer sem essa pergunta aqui do google você dá ok vai verificar a sua conta 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 aqui para a galerinha não tem problema principalmente com fake gps aqui você dá ok google service aqui você marca essa caixinha se não tiver marcado e você vai dar para prosseguir pronto galera ele vai entrar no pokémon esta conta eu já usei já jogo com ela vamos ver a galera já tá carregando já tá vendo aqui já tá dando erro de dar o gps né galera gps signal not found explicou a minha conta normal tá vendo como vocês falaram meu pokémon não carrega meu pokémon não tem nada não anda não anda tá vendo não tá andando não tem nada porque galera porque tá com problema do gps não está funcionando galera o gps não tá funcionando o que você vai fazer quando não tiver funcionando vem aqui ó sai do jogo coloca aqui arrasta aí saiu do jogo beleza então vem aqui em configurações cadê configurações onde tem configurações aqui aqui ó settings na verdade é settings vem em settings vocês vieram aqui em settings primeiramente você vai vir em localização tá primeiro aqui ó em modo você vai colocar hi é hi é modo hi é alta definição na verdade traduzindo aqui alta definição deixa em alta definição você volta beleza depois que você vê aqui ó repara que aqui só tem o símbolo do pokémon né vem aqui em google histórico aí vai pedir aqui ó é previsão versão android não sei o que google apps your location aí você coloca aceita ou não você vai colocar yes coloca yes repara aqui ó o que vai acontecer aqui tá aí galera ó apareceu aqui ó o google service depois que aparecer isso aqui galera você pode voltar lá pro pokémon então ele já vai estar funcionando pode ter certeza disso galera sem sombra de dúvidas ele estará funcionando deixa eu fechar aqui ó lembrando que aqui ó quando você tiver nessa tela ó tá vendo não tem o pokémon você tem que vir aqui ó vem aqui clicou aí aqui aparece vamos tentar aqui ver se vai funcionar o nosso pokémon go vamos ver vai entrar aqui de novo esse agora vai funcionar né galera tá vendo que claro eu tava comendo o fake gps vamos lá no localização e deu certo é demora um pouquinho para abrir mas como a também de boa galera pode ver que já tá carregando já não tem a mensagem mais do fake gps vai lá vai lá vai lá vai lá ah deu deu falha ali mas vai lá vai logar do mesmo jeito tá aí galera ó logou de buenas tá vendo ó funcionando tá carregando a imagem aqui ó vocês podem ver e ele galera tipo assim ele pra você andar ó é nas setinhas aqui do lado do numeral ele não é no como é que fala ele não é no no WASD é nas setinhas aqui no numeral tá vendo não tô vendo nem o pokestop aqui agora tá vendo bem longe nossa que longjura doido vamos tentar pegar aquele pokestop lá tá vendo galera ó ele vai andando de boa essa localização que eu tava tentando pegar um pokémon raro aí essa essa mensagem será que você é passageiro que dá certo vai aparecer um pokémon aqui vamos tentar pegar assim acho que é anidora não vou tentar pegar acho que é anidora não é anidora vamos tentar pegar aí pra mostrar pra vocês vou pegar uma great ball nela eita lasqueira joguei longe vou tentar pegar a bolinha de volta será que peguei? não sei ah pega não galera aí great ball great vamos ver se vão pegar essa bola azul aqui tem que pegar né mesmo ó nem só futebol tava beleza galera então é isso aí tutorial de como baixar e instalar o lap drop aí com o pokémon go jogando no teclado lembrando que é nas setinhas do lado do numeral aqui não é no WSD e tutorialzinho aí tipo não tiver com problema com sinal o gps notifald aí é como resolver ali beleza então galera gostou do vídeo aí deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito aí se você curte pokémon também temos vários vídeos de pokémon e tem as nossas lives aí de pokémon go aí no canal também então muito obrigado por ter assistido até a próxima valeu fui tchau 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 tchau